Olá, está começando mais o Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos ouvir as histórias e experiências de alunos da Uniso que participaram da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Além de celebrar a vinda do Papa Francisco ao Brasil, eles tiveram a oportunidade de trabalhar como voluntários no evento. Estamos recebendo os estudantes do curso de Jornalismo da Uniso, Danilo Granado, Florentino e Bruna Domingues de Oliveira. Vamos começar com a Bruna para falar um pouco como é que foi a rotina dela lá. Bruna, você esteve no Rio durante 17 dias trabalhando como repórter voluntária da equipe de comunicação escrevendo matérias para alimentar o site oficial. Conta para a gente, primeiro, como é que foi chegar até a jornada? Como é que foi na sua vida? Por que você quis ser voluntária? Qual foi a importância disso para você, ser voluntária? A importância foi que eu estou acostumada a fazer trabalhos voluntários na paróquia onde eu participo. Eu gosto de estar a serviço do próximo. Então, quando eu descobri que poderia ter essa oportunidade, eu me inscrevi e torci para que fosse selecionada. Quanto tempo antes? Um ano e meio. Um ano e meio antes da jornada? Um ano e meio antes, quando abriu as inscrições na primeira semana no site, eu já me inscrevi, já coloquei que estaria à disposição imediata para começar a trabalhar e fiquei aguardando a seleção. Fui selecionada um ano depois. Então, em janeiro de 2013, fui selecionada. E aí já começou os preparativos para a jornada. Você recebia algum material antes? Recebia algumas informações? Sim. Ou ficou sabendo tudo como ia acontecer na hora que você chegou no Rio? A função, o setor que eu trabalhei, eu fiquei sabendo no dia que eu cheguei no Rio. Mas nós recebíamos formação espiritual, sempre estar em contato. Começamos a ajudar no canal dos voluntários antes, que é um canal que cada voluntário contava um pouquinho da sua experiência, da sua expectativa para trabalhar. Então, já teve um contato, já foi criando um vínculo com a jornada desde o início da criação do site. Então, desde um ano antes, assim que eu fui selecionada, eu já tive contato com a galera da jornada, com todos os jovens que já tinham sido selecionados também. Agora, você foi voluntária na área de comunicação, é isso? Na área de comunicação. Foi uma experiência maior ainda, porque poder colocar em prática o que eu aprendi, o que eu aprendo aqui na faculdade, foi maravilhoso. Foi um privilégio poder trabalhar, porque nem todos os voluntários trabalharam na sua área. E fui selecionada como voluntária no setor de comunicação e na equipe de reportagem que fornecia o conteúdo para o site da jornada, que cobria notícias para o site da jornada. Muito bem. Já o Danilo fez cobertura do evento para a Rádio Cantat. E firme a Rádio Cantat, que é parceira nossa também do programa Uniscomunidade. Você acompanha o programa todo sábado e domingo aqui na Cantat em 104,5, além da TV Com. Danilo, você ficou já oito dias lá no Rio de Janeiro, fazendo matérias para o Jornal da Cantat, trabalhando com edição e também parte técnica. Como é que foi daí você, também aluno de jornalismo da Uniscomunidade, trabalha na rádio, como é que você foi? Você já não foi como voluntário. Como é que foi a sua inscrição? Então, a minha inscrição foi feita meio que de última hora até um mês antes da jornada, um pouco mais de um mês antes. A gente não tinha ideia de como iria fazer e se a rádio iria mandar alguém, algum enviado especial. Acabou que a gente decidiu lá, a gente conseguiu a inscrição, que foi até o final de junho. Eu consegui, em um dos últimos a ser inscrito, graças a Deus, fui chamado lá pelo pessoal da organização da Jornada Mundial da Juventude. E a participação, a partir daí, foi uma correria de arrumar todo o equipamento, internet, fones, gravadores. E fui para a jornada dois dias antes, no domingo, e voltei um dia depois para fazer toda essa cobertura de abertura e encerramento mesmo da Jornada Mundial de uma forma completa. E você transmitia todos os dias matérias para o Jornal da Cantate e outros programas da rádio? Isso, eu fazia matérias gravadas, matérias gravadas com entrevistas, depoimentos. E eu fazia também links direto do Rio de Janeiro, ao vivo, no programa Família Cantate, que é por volta de uma hora da tarde, mais ou menos. E no Jornal da Cantate, ao vivo também, por volta de 15 para 7, 10 para 7 da noite, eu entrava ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo as informações que estavam acontecendo ali no momento. A gente tinha esse privilégio desse horário, até porque as coisas principais, os atos centrais, que eram chamados na Jornada Mundial, geralmente começavam a acontecer 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, e era um horário perfeito, porque sempre que eu fosse entrar ao vivo, estava acontecendo mesmo ali no momento. Então, foi uma experiência para mim, como estudante de jornalismo, e por eu gostar da área de rádio, e fazer a cobertura de um evento como esse, tamanho, com um líder, líder de Estado, que é o Papa Francisco, líder também da maior religião que temos, foi algo assim, para mim, no meio de grandes profissionais da imprensa, também ali no nosso centro de imprensa, foi uma experiência muito grande, muito enriquecedora. Então, eu vou aproveitar esse gancho para perguntar também para a Bruna. Bruna, você como repórter oficial da Jornada, você estava convivendo com jornalistas do mundo inteiro, e grandes nomes do jornalismo que você já leu, você já ouviu, ou você já viu na televisão, e eles eram seus colegas ali, você e do Danilo, em situações distintas, mas estavam. Como é que foi conviver, como é que foi, você nunca se sentiu intimidada por essa grande imprensa nacional e internacional? A princípio, a gente fica um pouco intimidada, mas quando eu tive contato com eles, eles me trataram muito bem, me trataram como colegas de profissão mesmo, e foi uma experiência bem legal, que eu já pude sentir como é que vai ser o mercado de trabalho. Então, foi uma experiência bem legal, não tive dificuldade nenhuma em trabalhar com jornalista. Fez alguma tietagem, tirou alguma foto, pediu algum autógrafo, pegou telefone, como é que foi? Sim, eu fiz alguns contatos, a gente teve que se conter um pouco, né? Foi orientado pela nossa equipe, pelos editores, a se conter, porque estava todo mundo ali trabalhando. Mas sempre que sobrava um tempinho, alguns grandes nomes que estavam ali, que passavam pelo Media Center, o centro de comunicação lá, a gente pedia para tirar uma foto, conversar um pouquinho. O que você destacaria que você tirou foto? Não cheguei a tirar foto, mas o que eu conheci foi a Ilza Scamparini, que já admiro o trabalho dela na TV, e ela estava passando por lá, fazendo uma passagem, e aí, assim que ela terminou o trabalho, eu pedi para ela, para conhecer tudo, conversei um pouquinho com ela. Ela foi muito atenciosa, mesmo na correria, a nenhum momento foi mal educada comigo, foi grossa. Então, isso foi emocionante para mim. E você, Danilo, com uma rádio pequena, que é a Rádio Cantat, uma rádio do interior, no Fotorantim, de repente você estava lá ao lado de grandes radialistas, jornalistas de rádio e televisão do mundo inteiro. Como é que foi isso? Também nunca se sentiu intimidado? Fez alguma tietagem, tirou alguma foto? Como é que foi? Onde eu estava ali, que a gente chamava de Piti, onde ficava ali o centro, próximo ao palco principal, ali ficava Evaristo Costa, que ele fazia ao vivo para o jornal hoje, direto. E a tietagem sempre rola, não podíamos chegar e conversar e ficar muito de papo, até porque a orientação também do pessoal não era fazer assim como a Bruna, não era ficar em volta ali, ficar, digamos, pedindo autógrafo, tirando foto. Mas a gente via pessoas ali, pude ver também a Patrícia Poeta, que é apresentadora do Jornal Nacional, gravando uma passagem, fazendo uma passagem lá para o jornal. E via também grandes pessoas de grandes rádios, Rádio Bandeirantes, Rádio Transamérica, que estava lá, Jovem Pan, grandes rádios também de São Paulo, do Rio de Janeiro também, fotógrafos, tinha muitos fotógrafos. Ali onde eu estava era uma área muito próxima do palco principal, e passagem do Papa Francisco logo abaixo da gente, passava ali, tinha um corredor onde passava o Papa Francisco. Então ali os fotógrafos se aglomeravam ali para tirar a foto. Me senti intimidado, não cheguei a ponto, mas eu sabia que era disputa. Era disputa de lugar, porque eu também tinha o trabalho de tirar foto com a minha câmera, que depois eu usaria para mim como arquivo e também para a rádio, para a divulgação da rádio. No site da rádio. Isso, exatamente. E aquela disputa mesmo, de lugar, de espaço, com pessoal com grande equipamento, às vezes pessoa com uma, duas pessoas, na verdade, para fazer o trabalho, e eu sozinho, sozinho, o computador, o gravador, a câmera e a bolsa, para organizar tudo ali. E tudo eu fazia ali, digamos, angariando o espaço. Então uma estratégia que eu tinha era acordar cedo de onde eu estava e já me mandar para lá, para ter pelo menos um canto ali, um espaço, para que eu pudesse trabalhar também mais tranquilamente. Agora, Bruna, para você, qual foi a lição que você tira dessa presença do Papa enquanto voluntária, enquanto católica, enquanto aluna de jornalismo? Qual foi para você essa emoção de participar de um evento desse enquanto aluna de jornalismo, a emoção de, enquanto católica, de repente estar perto do Papa também? Olha, estar perto do Papa, assim, eu jamais imaginava que isso aconteceria. Até quando fiz o treinamento lá como voluntária, a primeira coisa que eles disseram para a gente, vocês estão preparados para ver o Papa da televisão? Porque vocês sabem que para estar aqui como voluntário, vocês têm que abrir mão de algumas coisas. Então vocês estão aqui servindo para que os peregrinos possam aproveitar essa jornada. Então a gente está fazendo, trabalhando para que todo mundo possa aproveitar. Então eu jamais imaginaria que viria o Papa. A grande lição foi que você estar a serviço, essa é a maior riqueza como voluntária. Como católica, então, nem se fale. Então, eu acho que o exemplo que ele deu ali, quando ele descia, abraçava as pessoas, quando ele cumprimentava, é que ele estava ensinando como é que a gente tem que ser. A gente tem que ser, a pobreza, quando ele falou de São Francisco, quando ele escolheu esse nome, é que a gente tem que ser assim com o próximo. A gente tem que ver a todos. Então ele estava ensinando, não é porque era bonito ele fazer aquilo, mas ele estava ensinando como é que a gente tem que se aproximar das pessoas. Então acho que essa foi a principal lição que eu trouxe, né? Para, no meu dia a dia, prestar atenção no meu próximo. Às vezes aquele que ninguém está olhando, às vezes aquele que passa despercebido. Então foi isso que eu aprendi com o Papa Francisco. E para você, Danilo, como é que foi ter essa possibilidade, enquanto católico, estar perto do Papa, estar trabalhando numa jornada desse porte, como é que foi a avaliação que você faz da sua experiência enquanto aluno de jornalismo, enquanto católico e enquanto profissional, desse evento que você cobriu? Então, como aluno de jornalismo, foi o que eu já disse de um evento do tamanho que foi, para a gente ter uma base, a missa final, a missa de envio. 3 milhões e 700 mil pessoas numa praia, ali naquela orla, né? Tem muitas fotos que mostram aquele bloco de gente. Então, um evento muito grande, com um chefe de Estado, com uma pessoa tão importante, talvez uma das pessoas mais importantes do mundo, como o Papa Francisco. E eu que estudo jornalismo e também tenho minha função na minha paróquia, tenho minha pastoral que eu coordeno, tenho também esse trabalho na Rádio Cantat, que é uma rádio católica que respira isso o tempo todo, né? É evangelização, igreja católica. Então, para mim, estar perto de uma pessoa, poder estar perto mesmo, assim, coisas de 5 metros ou até menos do Papa Francisco, foi uma experiência, uma visão, uma emoção muito grande. E o Papa Francisco, eu vejo que ele veio para o Brasil, né? Lógico que com o intuito principal da Jornada Mundial da Juventude para os jovens. Mas lá na Jornada Mundial da Juventude, você não via somente jovens. Você via pessoas de bebês de colo, assim como você via pessoas idosas no meio da multidão. Então, foi um negócio muito interessante mesmo. E o Papa Francisco, ele veio para renovar, né? Como se fosse fazer uma nova aliança com o povo brasileiro, de se interessar mesmo, de gostar, de buscar a igreja católica mesmo, não só nos momentos que a gente necessita, mas nos momentos que a gente ajude também. Assim como a Bruna falou, estender a mão para o próximo. A caridade, a solidariedade. Uma coisa que a gente via muito aflorada na Jornada Mundial. Pessoas que não sabiam nem onde estavam, né? Estavam perdidas. Pessoas de outros países. E muitas pessoas estendendo a mão, ajudando, orientando, falando, né? Aqui, ali, metrô, trem, né? Toda aquela coisa de transporte. Então, ficou uma imagem, uma mensagem muito boa mesmo da Jornada Mundial com o Papa Francisco, que é esse resgate dessa paixão, desse amor pela igreja católica. Danilo, quem quiser conversar com você mais a respeito dessa experiência, conversar com você a respeito desse momento que você viveu, eu queria que você passasse um e-mail de contato. Eu tenho o Facebook, que pode ser o Danilo Granado. Somente o Danilo Granado. Acho que é o primeiro que aparece, o único que tem. E tenho o meu e-mail também, que é dan, né? De Danilo. Dan.granado.com.br Tudo bem. Bruna, e você também? Um e-mail de contato ou um Facebook? Para quem quiser bater um papo com você e falar um pouco mais sobre a jornada. Meu Facebook é Bruna Oliver e o meu e-mail pessoal é brunaoliverpascon.com.br Muito obrigado por vocês, pela presença do nosso programa, sucesso, e que tenho certeza que essa experiência foi única e que vocês vão levar essa experiência para sempre na vida profissional de vocês. No próximo bloco do programa Uniso Comunidade, vamos receber os alunos do curso de Engenharia Química da Uniso, Pablo Rodrigo Freitas Ferreira e Nicole Cássio Ferreira, que eles também vão falar sobre a jornada da juventude. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM, você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer. Porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos recebendo em nossos estúdios os alunos do curso de Engenharia Química da Uniso. Plávio Rodrigo Freitas Ferreira e Nicole Cassis Ferreira. Vamos conversar também com vocês aí. Diferente dos alunos que a gente estava conversando. Que eram alunos de jornalismo e estavam até atuando na área. Como é que são então os alunos de Engenharia Química que foram lá? Com certeza não atuaram na área. Pablo, você foi para atuar em qual área? Primeiro, como é que foi ser voluntário? E você tem ideia de qual área você ia atuar lá? Você imaginou até que em algum momento pudesse se chamar porque você fazia Engenharia Química em alguma atividade ou não? Não, não. Eu fiz minha inscrição, foi um ano atrás, um ano antes de começar a jornada. E eu não sabia qual seria a minha função. Eu simplesmente me inscrevi realmente para me oferecer para qualquer trabalho que fosse lá. Eu recebi minha função, quais seriam as funções que eu ia trabalhar, um mês antes de eu chegar no Rio. As minhas funções foram de itinerários da fé, seria o guia de uma igreja apresentar como funciona. E também de cordão de isolamento do Papa, seria todos os atos centrais que tinha no Rio, eu teria que fazer o cordão de isolamento. Então essas foram as minhas duas únicas funções que eu recebi. Mas chegando lá, qualquer função que precisava, você tinha que estar à disposição. Pablo, e quando você fez a inscrição, você já colocou que você inclusive é professor de inglês. Isso fez com que você também desenvolvesse uma atividade com esse conhecimento a mais que você tem? De repente sendo um intérprete, de repente servindo também com o conhecimento do inglês para os peregrinos que estavam vindo de outros países? Sim, sim. Na parte onde eu trabalhei como guia de itinerários da fé, minha função foi guia em inglês. Qualquer estrangeiro que você gaste, eu teria que apresentar a igreja em inglês. Mas também sendo com professor de inglês, qualquer área que pudesse ajudar de inglês, não só no qual eles me deram a função, eu poderia participar também como tradutor. E foi importante para você exercitar o seu inglês de repente com pessoas do mundo inteiro? Sim, isso é verdade. A gente aprende o inglês pensando que vai falar só com americanos. Mas na verdade não, a gente chega falando com um espanhol que não sabe falar um português mais claro, ele tenta falar o inglês. Então a gente acaba aprendendo o inglês global, a gente aprende o inglês de diversas maneiras. A gente, a experiência também para a gente, caso for praticar o inglês, uma experiência a mais para a gente. Nicole, você também fez a sua inscrição, aluna de engenharia química da Uniso. Esperava que eventualmente fosse atuar na área como os alunos de jornalismo? Ou tinha certeza absoluta que você ia lá e não sabia o que você ia fazer, mas dentro do seu perfil você poderia ter uma atividade? Eu tinha certeza que eu não ia atuar assim igual os alunos de jornalismo, porque engenharia química não é direcionada a esse tipo de evento. Porém, como eu havia feito durante a minha infância, balé, música, teatro, eu achei que eles iam me direcionar a essa área. Eu participei do Festival da Juventude, fui voluntária no festival, fui também em itinerários da fé, como o Pablo, só que eu era da Ordem. O que a Ordem fazia? A Ordem, ela organizava filas, chamava o pessoal, organizava a quantia de pessoas que iam entrar. E eu sabia um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, mas eu para me comunicar com o pessoal de outros países. Agora, e a experiência que você ganha enquanto cristã, católica e essa convivência? Inclusive, você trouxe aqui alguns terços que você ganhou. Eu acho que esse aqui chama a atenção. É um terço com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Ganhou de algum americano, com certeza. Ganhei de um americano, de um grupo, se eu não me engano, de 15 pessoas. Eles estavam com muitos terços. Ele foi o que mais chamou a atenção e eu acho que é o que o pessoal mais gostou na jornada, porque não tinha outra, só os Estados Unidos que faz as coisas deles com a cor da bandeira, com a bandeira bem americana. Como é que foi para você, de repente, no cordão de isolamento que você também trabalhou? Como é que foi, de repente, aquela multidão toda, você com esse tamanho enorme de insegurança, no cordão de isolamento para o Papa. Deu para ver o Papa ou tinha que ficar com o olhar focado para os peregrinos? Tinha que ficar com o olhar focado para os peregrinos, mas a emoção não dá conta, você acaba virando. Virei só o rosto, né? Mas foi uma situação, assim, ao mesmo tempo boa, porque a sensação de estar ali perto do Papa é inexplicável. Porém, a sensação de ter um monte de peregrinos ali querendo invadir é complicado. Na segunda vez que eu fui no cordão, eu senti isso. Sentiu a força desse povo. A força, é. E você, Pablo, também ficou no cordão de isolamento. Como é que foi? Sim, o treinamento que a gente foi receber era para dar atenção total ao peregrino. Mas a gente também, querendo ou não, além de voluntário, a gente é peregrino também. Ainda mais quem é da Igreja Católica, a gente também, quando passa o Papa, a gente não pode dar uma olhada, assim. Realmente porque a emoção bate na gente e a gente também é peregrino também, de qualquer modo. E teve caso, por exemplo, do pessoal que estava participando como voluntário, você correndo atrás do Papa Móvel, de tentar ter acesso, não aconteceu? Teve, teve sim. Até mesmo os voluntários teve um pouco disso, de querer ir lá. Mas eles foram contidos, a Força Armada, teve um monte de gente que tinha lá para proteger. A gente era simplesmente uma segurança a mais para o Papa. Tinha uns outros órgãos que protegiam o Papa ainda mais. E qual a impressão, Nicola, que fica do Papa reunir tantos jovens, e de repente ele teve a oportunidade, inclusive, de conversar com jovens infratores, usuários de drogas, ele ter ido para uma favela. O que isso deixa para você? Que mensagem isso deixa? Deixa uma mensagem de amor. E uma lição também, porque a gente vê a situação que o país está e muitas vezes a gente não faz nada. E o Papa vem lá do Vaticano, aqui no Brasil, e faz muito mais em apenas uma semana. É muito bom saber que um representante da minha igreja faz isso. É uma sensação inexplicável, como eu disse, uma lição de vida mesmo, e que agora a gente tem que levar essa missão adiante. E para você, Pablo, qual foi a impressão que ficou do Papa Francisco, nesse contato que ele teve com a multidão, nessa conversa que ele teve com os usuários de drogas, ele foi lá naquele assento de tratamento, ele ter ido numa favela, entrado na casa de uma família. Logicamente você não esteve próximo disso, mas estava acompanhando pela imprensa também. Como é que foi? Sim, quando eu cheguei em casa, é que a gente estava lá, a gente não via todas essas notícias que aconteciam. Mas assim que chegando em casa, o que a gente descreve o Papa mesmo, pelo menos na minha opinião, é a humildade do poder que ele tem de ser o Papa, seu representante da igreja, ele fazer esse tipo de coisa que sim representa a humildade que ele tem, que é de dele mesmo. Agora você, enquanto jovem, Pablo, você acredita que essa mensagem do Papa, vindo numa jornada da juventude, ele mostra para o jovem a força que o jovem tem, a importância que o jovem tem, e mostra que o jovem não pode ser alienado, e esse nosso jovem católico, ele percebeu isso, que ele é agente de transformação? Sim, igual eu falei para vocês, a gente estava como voluntário, mas a gente estava como peregrino também. E a gente vendo essa força que o Papa, essa motivação que o Papa dá para a gente, os jovens, dá totalmente diferença. Nós que estávamos lá, a força do jovem que tem no mundo de hoje é extremo. Imagine você, em um único evento, conseguir 3 milhões e 200 mil pessoas por um único propósito. Então o Papa, eu acho que ele quis mostrar que o jovem de hoje, ele quer ter de opinião própria, de mostrar que cada um tem o seu valor. Então lá a gente está com aquele movimento de gente, aquele multidão de gente, e a maioria sendo jovem, ele quis mostrar isso para a gente. E você conversando com eles em inglês, com gente do mundo inteiro, falando uma dita língua universal, que é o inglês, o que era o sentimento dos jovens da outra parte do mundo, também tendo seu contato com você, sabendo que você estava lá de voluntário, o que você trouxe isso de experiência, o que valeu para você? Valeu de experiência, porque a gente pensa que no Brasil, ah, aqui o Brasil é fechado, só acontece isso que a gente vê. E lá fora também, a gente conversando com as outras pessoas, é o mesmo motivo, eles pensam realmente igual a gente. Lógico, com experiências um pouco a mais que a gente, um pouco a menos, mas é tudo no mesmo propósito, é tudo igual a gente. Então você conversando com, eu conversei com várias outras pessoas de diversos outros países, e todo mundo estava lá com o mesmo propósito. É o mesmo propósito que a gente estava lá também. Então acho que isso foi muito importante para os jovens mesmo, em geral, tudo. E você, Ligoro, você acha que essa jornada mundial da juventude pode ser importante na recuperação dos jovens, de fiéis jovens para a igreja, que vêm perdendo espaço, que muitas vezes as celebrações não são aconchegantes, elas não são dinâmicas, e de repente o jovem acaba indo embora, buscando até isso em outras igrejas que estão focando nisso. Você percebe quanto jovem que pode ter uma reviravolta, já sentiu isso na paróquia que você frequenta? Com certeza. Eventos assim existem por esse propósito também. É resgatar jovens que não estão mais na igreja, se afastaram, ou jovens que também não conheciam a igreja católica, e vêm a conhecer através desse evento. E eu percebi, assim, eu moro em Sorocaba hoje, mas eu venho de uma cidade bem mais no interior. Você é de onde? Paranapanema. E lá aumentou o número de jovens, a buscar grupo de jovens, a buscar missa. Isso é bacana. Um evento mundial, eu tenho certeza que não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, é uma forma de dar, tipo, uma levantada, assim, no alto astral, na vontade de servir, na vontade de participar. É bem bacana. Pablo, hoje você está participando nesse programa nosso de Rádio e TV, falando dessa sua experiência. Quando você voltou, você já teve acesso na comunidade, você teve a possibilidade, aliás, na comunidade, de falar disso, de conversar com o seu padre, de contar dessa experiência, chamar os jovens para passar um pouco isso que você viveu lá? Sim, isso foi um fato interessante que aconteceu comigo. Quando eu estava indo para a jornada, todo mundo... Qual é a sua comunidade que você frequenta? É de alumínio, a paróquia de São Francisco de Paula, que é lá em alumínio, do lado aqui de Sorocaba. Foi um fato interessante que quando eu fui para lá, uns meses antes, um pouco tempo antes de eu ir, todo mundo falou assim, ah, está indo para a jornada, tudo bem. Quando eu voltei de lá, todo mundo viu pela televisão como é que estava lá, como é que funciona lá, eles tiveram muito mais curiosidade. E o número de jovens que chegou para mim, querendo saber como é que foi a experiência de eu estar lá, ao vivo. Porque uma coisa você vê pela televisão, uma coisa você está lá. Então eles queriam saber qual foi a minha experiência de estar lá, de o padre mesmo me procurou, um monte de gente, a maioria todos jovens, querendo saber e já com o pensamento de querer ir na próxima. Então você já vê o incentivo que você traz. Igual o tema dessa jornada é ir de fazer discípulos em todas as nações. Mas no seu canto mesmo, onde você mora, você pode fazer isso. E foi isso realmente que aconteceu comigo. Fazendo experiência, igual da minha cidade, foi só eu como voluntário. Agora, quando eu voltei, um monte de gente, sei lá, um grupo de 30 pessoas já me procuraram para que na próxima jornada eles possam estar fazendo parte de como voluntário também. Então você vê que isso é um fato interessante que acaba motivando as outras pessoas. Agora, Nicole, você é de Paranapanema, está morando em Sorocaba fazendo curso. Agora, a sua comunidade é de Paranapanema. É de Paranapanema. Você também teve oportunidade também, com a paróquia que você frequenta lá, de conversar também com colegas, amigos da sua faixa etária, sobre a jornada? Sim. Inclusive, amanhã, no grupo de jovens de lá, a gente vai dar o testemunho, eu e mais quatro jovens que também foram na jornada, vai falar sobre as nossas experiências, sobre o que vivemos. E também, durante o final de semana passada, e a semana passada, muitos jovens vieram e perguntaram, e aí, como foi? Como é estar perto do Papa? Você viu o Papa? Chegou perto? Conheceu muita gente? E aí, falou com o pessoal de outro país? É bem bacana. Agora, você trouxe, então, o terço que a gente estava mostrando, que são as cores da bandeira dos Estados Unidos, e você prometeu que, na próxima jornada, que vai ser, você vai levar os terços aí, também, verde e amarelo. Vai ser inédito também. Vai, vou levar terço, verde e amarelo, broche, chaveiro, tudo verde e amarelo. E tem, pois não, Pablo? Isso daí é uma característica importante da jornada mundial da juventude, que é de trocar lembrancinha, de você intercambiar lembrancinhas, que é uma coisa igual, ela trocou um terço dos Estados Unidos, ela vai lembrar desse momento, que é dos Estados Unidos, que é desse momento, e você levando uma coisa do Brasil, a pessoa de fora vai lembrar disso. Então, isso que a jornada mundial, ela traz também, um convívio de conhecer outras pessoas, de nacionalidade, de lembrar das pessoas também. Inclusive, a sua camiseta, Anicora, tem algumas assinaturas, o que são essas assinaturas aí? São do pessoal que também era voluntário e estava no mesmo alojamento, tem voluntário da Bahia, de São Paulo mesmo, tem de Minas, e eu pedi para eles assinarem, que são pessoas que eu conheci lá, e se tornaram amigas, bem próximas mesmo. Agora, quem quiser conversar um pouco mais com vocês, dessa experiência também, da jornada, do curso de engenharia que vocês estão fazendo, queria também um e-mail, e se vocês tiverem o Facebook também, começar pela Nicole. Bom, meu Facebook é Nicole Cassis, acredito que eu seja a primeira lá da lista, o meu e-mail é nicole.kf.hotmail.com E você, o Pablo? Sim, o meu vai ser um pouco mais complicado, é Pablo Ferreira, mas se não conseguir é www.facebook.com barra Pablo Ferreira 10, aí já vai ser o primeiro da minha página. E o e-mail pessoal é pablo__ferreira10 arroba hotmail.com Tá certo, obrigado pela participação de vocês, sucesso, Deus abençoe, nas outras empreitadas na igreja que vocês vão fazer. Obrigada. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Com a bagagem certa, você conquista um mundo de conhecimento. Assim, você caminha sempre em frente e faz o seu futuro chegar mais rápido. Então venha para Uniso. Inscreva-se em uniso.br Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim, você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer. Porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Nesse último bloco, estamos recebendo em nossos estúdios o jornalista Juliano Bonamim e o repórter fotográfico Pedro Negrão, responsáveis pela cobertura da vinda do Papa Francisco à cidade de Aparecida do Norte, pelo jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Juliano tem 36 anos, é ex-aluno de jornalismo da Uniso. Já Pedro tem 35 anos e cursou Publicidade e Propaganda aqui também na Universidade de Sorocaba. Deixa eu começar com o Juliano. Juliano, como é que foi essa experiência de uma cobertura desse nível para você? Foi a primeira grande cobertura ou uma grande cobertura de uma expressão desse porte que você participou? Olá, Fernando. Eu acredito que foi a maior. Tecnicamente, ela não muda muito em relação às outras. Você vai em busca da melhor história, mas essa chamou a atenção pelo volume, pelo número de pessoas e, lógico, pela presença do Papa, que não é todo dia que ele aparece aqui no Brasil, faz uma visita. Você está há quanto tempo já no jornalismo, desde o tempo da graduação, que você se formou? Eu comecei em 99 no Diário de Sorocaba, trabalhei um ano lá, depois eu passei pelo Cruzeiro do Sul, fiquei cinco anos, depois eu fui para o jornal Bom Dia, depois eu retornei para o jornal Cruzeiro do Sul. Você trabalhou em editorias de esporte também. Agora, há quanto tempo você está em uma editoria de geral? Fernando, na verdade, eu sou um pouco nômade na redação do jornal. Oficialmente, eu estou, na geral, há três anos, mais ou menos. Mas, um dia eu faço esporte, outro cultura, não sou muito fixo, mas, em geral, três anos, mais ou menos. Muito bem. Já o Pedro, o Pedro também tem uma boa experiência no jornalismo. Você começou no Diário Sorocaba, não é, Pedro? Foi. Eu comecei no Diário em 94, foi a primeira vez que eu fiz uma pauta jornalística no Diário. Depois, eu fiquei ali um tempinho aprendendo a profissão e logo saí para fazer outras coisas, e era garoto ainda, até decidiu o que estudar. E depois eu voltei para o Diário, acho que em 2002, 2003, e fiquei lá até há três anos atrás, porque faz três anos que eu estou agora no Cruzeiro. E eu acho que foi, assim, a primeira vez, uma pauta bacana mesmo que eu fiz, assim, foi quando foi a primeira eleição do Lula, que teve uma repercussão grande. Mas a primeira, essa pauta do Papa foi realmente fora do comum, assim, para mim, porque tinha gente do mundo inteiro. E como é que você chama isso no jornalismo de pauta nacional ou internacional quando você tem a possibilidade de estar ao lado de fotógrafos conceituados do mundo inteiro, você até que admirava, que você reconhecia fotos publicadas desses colegas, e hoje você está trabalhando lado a lado com eles numa cobertura. Isso também é importante? Isso é significante? É emocionante? Como é que foi? É emocionante. E é legal porque de repente você vê que você não é diferente dos caras, né? Você acha que é... Teve um cara lá que é da mídia, ele manda um jornal francês, ele sentou do meu lado na hora da sala da imprensa, ele olhou para mim, o Gil estava longe. Como entra na internet aqui um puto português enrolado, eu falei, como é que entra na internet? Porque daí eu fui ajudar ele a entrar na internet. Daí você vê que não é um bicho de sete cabeças, que você pode, você é capaz de trabalhar do lado desses caras. E para você, Juliano, também é, nesse ponto de vista, você está ao lado também de grandes nomes da imprensa internacional, você num jornal do interior, representativo, significativo, mas, de repente, nomes que você também lê um texto, que você admira um texto, que quando você era estudante, você, quem sabe, se inspirou nesse colega, nesse profissional, e hoje você é colega e está trabalhando junto. Como é que é? Especialmente lá em Aparecida foi interessante, porque os jornalistas ficaram num seco. Nós tínhamos, acho que um raio de um quilômetro, mais ou menos. Ficamos literalmente cercados mesmo, nós não podíamos sair dali. Então, você tinha um contato direto com esses profissionais, você via os profissionais de rádio que eu ouço em casa, ao nosso lado, passando a notícia ao vivo. e é bacana porque você vê a dinâmica deles, um olhar diferente, porque, queira ou não, cada um tem o seu olhar, a sua perspectiva diante do fato. Então, é um aprendizado incrível. Vale muito a pena participar do evento deles. E quando você, por exemplo, viu os textos e o Pedro, as fotos que fez, e comparou com a dos outros colegas dos outros veículos, você se sente seguro de que teve a mesma qualidade? Assim, primeiro eu vou falar a foto do Pedro, eu acho que nós demos uma olhada depois que nós chegamos aqui em Sorocaba no material, eu sinceramente não vi foto igual a do Pedro. O Pedro flagrou, o Papa olhou para o Pedro, basicamente, deu um aceno para ele. Eu não vi, nós não vimos foto igual no mundo inteiro. Então, quando o Pedro mostrou a foto para mim, lá em Aparecida mesmo, assim, o trabalho está feito. E o meu texto, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu acho que o resultado foi gratificante pela resposta que as pessoas deram. Eu acho que agradou, sim, não teve muito problema. Pedro, essa foto do Papa olhando para você, você sentiu que, de fato, você estava no melhor ângulo, você estava com alguém do lado, como é que foi ter escolhido aquele ponto que você sabia que o Papa Mauve ia passar e que, de repente, você não poderia ter o azar de ele ter virado para o outro lado. Como a gente viu na TV, ele cumprimenta as pessoas do lado direito, do lado esquerdo, e naquele instante ele olhou para você e fez um aceno, deu uma benção, enfim, como é que foi para você estar ali naquele momento? Foi sorte? Não, não foi sorte, não, foi meio pensado porque eu percebi, se você reparar, a foto atrás não tem ninguém, atrás dele, ele não ia olhar daquele outro lado. Ele não ia olhar daquele lado, não tinha nada para ele olhar. E do meu lado tinha só um outro cara que era de um jornal ali de Guará, se não me engano, e chovendo, numa hora estava chovendo muito e eu segurei o guarda-chuva, falei para o cara, fique aqui junto comigo, assim, ele ficou coberto com o meu guarda-chuva aqui, eu segurei com o braço, a máquina com a outra mão, eu falei, ele vai passar aqui, eu acho que dá para fazer uma foto legal, eu falei para o cara que o cara queria para outro lugar, eu falei, fique aqui, aqui vai dar uma foto legal. Aí ele veio, a hora que ele veio, estava só eu e esse cara e mais uma senhora do meu lado que era atrás de um caminhão muito apertado, era ruim de ficar ali. Eu era maior que os dois, então acho que ele olhou para mim, ele falou, fez assim com a mão, eu falei, putz, é a foto que eu precisava. Porém, eu acho que eu poderia ter feito melhor se eu tivesse entrado no meio do povo, mas eu não tinha segurança que eu ia conseguir essa foto. Como eu tinha que ter a certeza de uma foto para mandar, então eu não arrisquei. Mas eu pessoalmente gostaria de ter arriscado de ter entrado no meio do povo lá, pego mais perto, que nem eu vi companheiros lá na sala de imprensa que entraram, mas também o cara conseguiu só aquela foto, não conseguiu outra. E eu do ponto que eu fiquei, eu consegui a foto dele chegando, descendo do helicóptero, eu consegui a foto dele passando no meio do povo e consegui a foto dele dando a benção no final e saindo e indo embora. Quer dizer, foram quatro ocasiões diferentes que eu consegui uma foto dele. Foram quatro fotos diferentes. Na cobertura dessa, você ficou dois dias sem aparecer? Dois dias. Você fotografou quantas fotos você bateu? Puta vida, sei lá. Lembra, três, quatro mil fotos. Três, quatro mil fotos. É. E Juliano, quando uma estrutura como essa, lembrando que o Cruzeiro do Sul também mandou uma equipe para o Rio de Janeiro, inclusive, eles tiveram, foram com os peregrinos, fizeram belas matérias já da ida, foi o repórter Fábio Rogério, ex-aluno também da Uniso, e o jornalista Rodrigo Gasparini. Eles fizeram a cobertura lá no Rio. Vocês tinham contato com eles para saber, olha, como é que está a coisa aí, está fácil de fazer, não está fácil de fazer, ou eram trabalhos independentes? O nosso contato, o meu contato e do Pedro, era diretamente com a redação do Jornal Cruzeiro do Sul, aqui do Sorocaba. Nos dois dias, nós não mantivemos contato com o Rodrigo lá, porque realmente era, nós tínhamos que pensar em Aparecida, especificamente. Você chegou um dia antes do Papa chegar, é isso? Isso. Na verdade, o trabalho da cobertura do Papa começou há um mês, antes da chegada dele. Na ocasião, eu não fui com o Pedro, fui com outro fotógrafo, o Luiz Sete, nós fomos cobrir com o Cadeal Damasceno todo o histórico da visita do Papa em Aparecida, aí no Rio de Janeiro. Então, ali, nós já tivemos uma ideia do que seria o evento. Depois, com tudo programado, nós chegamos na véspera, também fomos surpreendidos com algumas coisas, Pedro, de mudança de planos, por exemplo, com a chuva, o Papa não veio diretamente de helicóptero, pegou carro, lá dentro algumas coisas mudaram também, mas, assim, dentro do possível, deu tudo, foi tudo esquematizado, tudo o que a gente pensou deu certo. A dificuldade de fazer uma cobertura desse nível, como é que é, Julão? Você chegar antes, conversar com as pessoas, as pessoas estavam acessíveis também, as autoridades, a questão da segurança, ou muita dificuldade, porque é um chefe de Estado e, consequentemente, a segurança é redobrada, as pessoas ficam meio assustadas com aquela situação, ou porque é um líder religioso? Não, foi muita dificuldade. Primeiro, a questão do tempo, choveu muito, tanto na véspera quanto no dia da visita do Papa, nós, em cada canto, em cada, o Papa, toda a passagem do Papa, as ruas eram separadas por gradis. Então, o Papa, cada canto desse gradil tinha um policial militar, um oficial do Exército. como eu falei para você, cada área do santuário era cercada para peregrinos, padres, então, tanto é que na véspera nós tivemos que fazer uma escolha também, ou nós ficaríamos dentro da igreja, da basílica, ou fora dela. deveria sair depois também, enquanto o Papa estivesse lá no recinto, então, conversando isso com a redação, eles preferiam que a gente ficasse lá de fora. E eu também preferia, apesar da chuva, eu acho que o lado de fora estava bem mais legal que o lado de dentro, para a imagem, pelo menos. E lá dentro da basílica, com certeza, eu achei até para fotografar, você teria uma dificuldade maior porque você também não podia ficar circulando. Não, não pode ficar circulando, era num lugar só, já tinha um corredor, é um corredor com tapumes, assim, com uns dois metros de altura, que era para passar os fotógrafos, que esses fotógrafos que estavam dentro, eles iam poder olhar o Papa ali da entrada só da basílica para o lado de fora e já voltar para dentro. Então, não tinha como circular, não podia circular. E do lado de fora a gente teve mais liberdade. E aí, essas histórias das pessoas, essas histórias de vida, essas histórias de emoção, antes e durante. Juliano, como é que é para o jornalista também ver essa sensibilidade das pessoas perto de um líder religioso como o Papa Francisco? Me impressionou já nessa primeira ida aparecida, um mês antes da visita do Papa, eu descobri um hotel próximo à basílica, que na época não era o Papa ainda, ele era cardeal, isso foi em 2007, ele permaneceu 21 dias em Aparecida, na visita do antigo Papa, do Papa Bento XVI, e ele ficou naquele hotel durante 21 dias, no mesmo quarto. E nós descobrimos esse hotel, fomos lá, o hotel tem uma plaquinha na porta, lá aqui dormiu, o atual Papa, tem uma faixa na frente. Então, eu conversava com um funcionário. Um hotel simples? Simples. Lá os hotéis são simples em Aparecida, mas é um hotel simples, nós entramos no quarto, um quarto simples, tinha duas camas, aquela mini geladeira, nenhum luxo. Na sofisticação, nada? Nada, nada. Então, conversando com os funcionários, eu já percebi que esse Papa realmente era o que as pessoas falavam, dele ser um cara simples. Por exemplo, no hotel, ele acabava de almoçar o jantar, ele pegava o prato, ele levava até a cozinha, queria lavar o prato. Aí falavam, não, Cardiel, não lave o prato aqui, nós fazemos isso. E na Basílica, nós flagramos pessoas de joelhos, pagando promessas de joelhos, muito choro. O Pedro se divertiu lá com as fotos. E aí, Pedro, na hora de você registrar esses momentos, essas pessoas, essas histórias também, há algum instante em que você consegue tirar o foco da câmera, do seu olhar fotográfico, e até se emocionar pela cena? A gente se emociona, mas procura não pensar muito, porque senão não sai. Mas é interessante, que nem teve uma senhora que a gente fotografou, tem aquela passarela, que liga a Basílica Antiga. Antiga com a nova. Quanto mede lá, Ju? Não lembro, mas acho que mais ou menos, não um quilômetro, mais ou menos. Um quilômetro, né? A gente foi para a Basílica Antiga, ela estava quase na metade. A gente foi e fizemos a pauta. Lá voltamos, na hora que a gente foi nesse hotel aí. Voltamos, ela estava quase chegando. Falei, todo esse tempo, a mulher de joelho, ela veio de joelho o tempo todo. Daí a gente parou para conversar, falei para o Juliano, falei, então vou parar para conversar. Quer dizer, tem muita gente que, é incrível ver como tem tanta gente que é movida pela fé ainda, no tempo de hoje ainda. A pessoa sente isso, vive, paga uma promessa, ou tem alguma coisa para passar ali. E na hora de você fazer essas fotos, você consegue já dimensionar, com aquela chuva, com aquela situação toda, equipamento, mochila, câmeras, lentes. Qual foi a maior dificuldade para você? Foi a chuva mesmo? Foi a chuva. Porque o equipamento é pesado, mas a gente se vira, a gente está acostumado a carregar, mas para carregar tudo com o guarda-chuva ainda é complicado. E não dava para vocês ficarem juntos, Juliano? Você não conseguia ficar segurando o guarda-chuva para ele enquanto eu fotografava? Não dava. Em alguns momentos, sim. Por exemplo, quando nós chegamos no dia da visita do Papa, nós chegamos na Basílica por volta das seis da manhã e chovia muito. Nós estávamos dentro do carro, do jornal, daí eu falei, Pedro, precisamos sair. Daí ele, não, vamos esperar a chuva. Eu falei, Pedro, não dá. Porque nós precisávamos primeiro fazer as outras matérias, colher a informação de personagens, porque daqui, dali duas horas, o Papa iria chegar. Daí o Pedro se virou. Eu estava preocupado com a tele, porque a tele é muito grande, muito pesada, e eu estava com um tripé também. E nessa hora, quem ajudou bastante foi o motorista nosso, o Júnior. Porque ele, eu falei para ele, Júnior, não tem condição, vou deixar a lente aqui, porque senão vai molhar toda a lente e depois você leva para a gente. E deu certinho, porque a gente saiu, fez as pautas que tem que fazer nos do Papa chegar, e a hora que eu me posicionei, eu liguei para ele. E falei, Júnior, eu já estou posicionado perto da sala de imprensa, aqui se você puder trazer a tele para mim, daí ele trouxe. Eu já previ que ia chover, a gente sabia que ia chover, e eu falei, em vez de, eu vou levar um tripé, assim, eu monto a máquina e deixo a máquina montada no tripé, coberta, e eu tomo chuva. E deu certinho, do jeito que eu pensei. Tomou chuva? Eu tomei chuva, a máquina não, não posso tomar chuva, eu tomei a chuva, mas fazer o quê? Tá certo. Faz parte. Juliano, há algum momento em que você não pode colocar no texto, não deve colocar no texto, até para ser imparcial, mas de uma emoção que você sentiu e que, de repente, como pessoa, não sei se você é católico ou não, mas como pessoa, você também estar ali naquele momento, mas eu não posso passar isso no texto, que não convém, porque senão eu vou ser, eu vou estar sendo opinativo, já que o seu texto não tinha essa característica. Esse assunto é sempre debatido lá na redação, entre nós, repórteres da redação, um evento como esse, você não precisa colocar muitos adjetivos, ele por si já demonstra toda a importância e a emoção dele. Nesse texto, eu preferi ser o mais direto possível, porque era muita informação e o desafio era juntar todas essas notícias colhidas lá e transformar num texto fácil do leitor entender e daí entra também esse trabalho de equipe, de conversar direto com a redação e de lá, de Aparecida, pelo telefone com a Regina, que era a editora que eu conversava mais diretamente, nós decidimos qual seria o abre da matéria. Eu falei, Regina, eu tenho isso, 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 ela falou, abre por isso, a retranca, abre por outro assunto, daí de lá, eu já comecei a escrever o texto, já mandar de lá. Mas foi tudo um trabalho, é tudo um trabalho de equipe mesmo. E você também, Pedro, mandou as fotos de lá também, pelo menos no primeiro dia, e quando chegou aqui, o material já estava tudo no jornal? É, não precisei ir para a redação para deixar nada, o material, eu transmiti tudo de lá, inclusive as últimas fotos, eu transmiti do carro, porque eu estava achando que a gente chegava antes das 10 da noite aqui, para passar na redação ainda, mas das 10 da noite a gente estava na estrada, indo no trânsito, tinha muito carro. Aí eu transmiti do carro, consegui transmitir algumas fotos, as últimas fotos que iam sair no dia seguinte, então eu não precisei ir na redação para nada, transmiti tudo de lá. Valeu a experiência, Pedro? Valeu. E você, Juliano? Valeu muito, espero a próxima visita estar lá também. Tá certo. Juliano, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, sucesso profissional para você, Pedro, obrigado também pela sua presença aqui, sucesso nas pautas que vocês desenvolvem lá no Cruzeiro do Sul. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade arroba uniso.br ou para a nossa fanpage no Facebook, curta lá, é o programa Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos 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 Obrigado.